Oi galera, meu nome é Nani, eu tenho 23 anos e sou de Recife, P.E. Eu comecei a escutar o Brasil desde os meus 13 anos de idade, eu tava ali, sentada, ouvindo um raguinho e o pessoal falou tudo o que eu precisava escutar. Com o tempo fui ficando mais viciada e vendo como a banda era importante. Eu sempre achei que eu era a única fã, fã mesmo aqui de Recife, que tipo, escutava todo dia, que queria falar da banda sempre, até que eu conheci o Kix. E ele foi me apresentando e foi me apresentando a galera e eu comecei a entender que não era ser fã, que éramos mais que fã, que éramos uma família e que a união prevalecia. Podíamos morar quilômetros de distância, mas nosso amor é eterno. Um dia tava na noite e um homem me postou uma foto com uma coquinha de uma rádio, eu pirei e virei fã numa reunião dessa rádio, ninguém sabe o que eu tô falando. Há alguma coisa que eu fiz pela banda, tipo, fui entrar num lavão com uma galera que eu não conhecia e ir para um show numa cidade vizinha aqui em Caguaru. Foi perfeito, trabalhou assim com a plaquinha e tal. E nesse dia, o nosso ABC, humildade e atitude, cresceu cada vez mais. E até o Grinco, dizendo que a sua assessora é do Santurbi e tal, e eu, junto com o presidente, quero lhes mostrar quanto nossa mãe, quanto sua banda é importante para nós. Nossa mãe, por ela, é perna. Mas só foi no final do ano passado que eu conheci uma mina que muda muito bem tudo o que faz e que me mostrou realmente que o que era a família cerebral, que existia, era de vários lugares do mundo e que, sem ser um pirado, era mais que um homem. Era tipo, era uma homenagem. Eu já gostava, já gostava dessa pirada e agora virou eterno. Eu me dedico aos meus dois F6, 24 horas por dia, já não vim mais sem eles. E hoje eu vejo que a crítica que os outros fazem, tipo, a família faz, por ficar acordada de reunião, pra ver um programa na TV, por ir onde a banda for, por comprar um CD, por DVD, por tal, não importa. Pois eu tenho orgulho de fazer parte dessa família tão linda que eu tenho. junto com o chapião, com o cheirão, com o bacão que é bonito, com o Bruno Gravete, que manda muito na batera, com o que é, que foda, foda, sempre e para sempre. E sim, o chão não sempre será um mestre pra mim. Tudo o que ele fala e faz é bem feito, e é eterno dentro de mim, atuado no meu coração. Sou Família Charizard, Júnior, e esse é o meu dia de luta, dia de glória.